Eu quero um sorriso, eu quero um sorriso, eu quero. Cadê o sorriso da Júlia? Cadê? Você gosta? Você gosta? Cadê o sorriso da mamãe? Cadê o sorriso da mamãe? Cadê o sorriso da mamãe? Cadê? Cadê? Júlia? Júlia? Cadê? Cadê o sorriso? Eu só quero saber do negocinho agora, da música? Eu só quero saber da música. Eu só quero saber dessa música. Cadê? 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 Júlia, cadê o sorriso da mamãe? Manda um sorriso, manda. Cadê? Cadê? Cadê a lindeza? Cadê a princesa da mamãe? Cadê a princesa? Que sono! Que sono! Que sono! Oh, oh, oh. Acabou a música. Acabou a música. Oh, não. Acabou. Acabou a música. Oh, não. Então dá um sorriso que eu ponho mais música. Dá um sorrisão bem grande. Deliciosa. Deliciosa. Olha aqui para a câmera. Olha para a luz. Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê? Cadê a luz? Cadê? Ah. Tá lá. Cadê a luz? Cadê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.